Será que Deus aprova o egocentrismo no mundo acadêmico? Meu nome é Filipe Ascensis, sou professor de mestrado, doutorado no Brasil e nos Estados Unidos e nós estamos aqui em mais um Devocional Acadêmico em que nós vamos conversar sobre como que essa palavra incrível e maravilhosa e libertadora de Deus você pode usar no seu dia a dia acadêmico. Já aproveita para compartilhar esse vídeo e vamos fazer a leitura da palavra de hoje, Efésios 2, 5. Olha só, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. É uma palavra muito, muito importante do apóstolo Paulo e o que a gente pode aprender com essa palavra? Primeiro é que a gente tem uma dicotomia, a gente tem morte e vida, morte e vida. A morte, a gente pensa, a morte, quando de fato a gente sai dessa, só que aqui no texto de Efésios, a gente observa que na verdade você já está morto mesmo que na sua cabeça você esteja vivo. Como os delitos te fazem morto aos olhos de Deus? Os delitos antecipam a sua morte. Não uma morte biológica, mas uma morte para Cristo. E quais são esses delitos? Os pecados. E nós, todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, somos pecadores. Todos nós não merecemos a graça de Deus. Não merecemos. Mas em função dessa graça, em função desse favor que Deus nos faz, nós, num processo de santificação, num processo de reflexão e de arrependimento dos nossos pecados, nós começamos a sair desse contexto de morte, de delito, de pecado e encontramos, a partir de Cristo, a vida. Vida tem a ver com o quê? Com frutos. Algo que tem vida é algo que gera frutos. E nós, enquanto acadêmicos, temos diversas formas de gerar frutos. A forma mais básica é pelas nossas ideias, por aquilo que a gente produz, aquilo que a gente estuda. Só que a ideia de vida aqui não é somente de você gerar frutos, mas você ter abundância. Muitos acadêmicos hoje vivem numa mentalidade de escassez, muitos acadêmicos hoje vivem num contexto, sabe, de cativeiro, e eles não conseguem acessar essa abundância que Deus preparou para eles. E aí, Efésios nos mostra, então, nesse texto nos mostra, que só existe vida com Cristo. Isso é muito forte e isso é muito importante. Não é exatamente com o teu nascimento, não é exatamente porque você está respirando agora. Você, de fato, só acessa a vida, só acessa as bênçãos de Deus, só acessa tudo o que Deus preparou na sua vida quando você chega e fala assim, eu vou andar com esse cara aqui. E isso, muitos acadêmicos poderiam estar acessando essas coisas maravilhosas, essas bênçãos incríveis, nesse exato momento, se tomassem uma decisão. É uma decisão. É uma decisão que nós fazemos diariamente. Andar com Cristo, o lado da vida, o lado da abundância, ou andar sem Cristo. O lado da morte, o lado dos delitos, e o lado, obviamente, dos pecados. Dos pecados. E tem acadêmicos que não só tem pecados, mas tem pecados de esquivação. Cometem diariamente. E eu digo isso não só contra outras pessoas, mas até mesmo em redes sociais. Então, o que a gente pode tirar dessa palavra? Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Qual é a relação que isso tem com o mundo acadêmico? Já antecipei algumas coisas, mas o fato é que muitos de nós estão imersos em morte, imersos em pecados, imersos nos delitos. e muitos de nós não têm nem consciência disso, não têm nem consciência de que, na verdade, estão tendo uma vida que não é a vida com Cristo. Alguns até acreditam, né? Olha, vai dar tudo certo, eu acredito em Deus. Mas, quando você vai olhar para as práticas, tem aquela ideia de uma coisa que eu digo, outra coisa que eu faço. Você tem pessoas que, infelizmente, não acessaram a plenitude divina. Tem aquele caso, por exemplo, do eu sou o cara. É o egocentrismo. Quantas vezes, em quantas situações nós passamos no mundo acadêmico de egocentrismo? Em que nós somos julgados, em muitas situações, por aqueles que se sentem o rei na barriga. Inclusive, a thumb desse vídeo é um rei. Como se fossem a coisa mais importante da Terra, nós somos poeira. A gente é poeira. Se a gente pensar para Deus, a gente é muito pequeno. E, por isso, a melhor maneira da gente andar com Cristo é quando a gente começa a glorificar a sua obra. E quando a gente começa a entender que é menos sobre mim e mais sobre ele. E o egocentrismo, hoje, é uma das principais barreiras que os acadêmicos têm para acessarem as bênçãos de Deus. Está claro isso? Agora, veja, não se fala, não é somente de ah, eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo, como se o que você ganhasse, o que você recebesse na sua vida fosse obra tua. Na verdade, é uma permissão de Deus para que você tenha um cargo numa universidade, para que você tenha um salário melhor, para que você alcance diversas conquistas no seu currículo LAT. É uma permissão de Deus, é uma graça de Deus, é um favor imerecido de Deus. Então, você não é o cara, eu não sou o cara. A questão é o que você vai fazer daqui para frente, qual decisão que você vai tomar. outros acadêmicos com esse egocentrismo, eles vão além, eles produzem dor, eles chegam em, às vezes, numa relação de poder, orientando, eles produzem dor, produzem assédio, produzem perseguição, às vezes, orientando com orientador, às vezes, tem situações nesse tipo também, às vezes, entre colegas de trabalho, quem nunca passou por uma situação lá na reunião de departamento, na reunião lá do curso, em que você tinha pessoas ali que, honestamente, estavam praticando assédio, perseguição. É curioso, mas, quando você vai tendo alguns anos de mundo acadêmico, torna-se praticamente impossível de você não passar por alguma situação de assédio ou de perseguição. E isso está diretamente relacionado ao egocentrismo, à sensação de impunidade, achar que tem um rei na barriga, olha quantas coisas que tem essa associação. mas agora, vamos pensar também que o egocentrismo, que pode culminar até em situações graves como assédio e perseguição, ele também pode se manifestar de uma maneira mais sutil, ele pode se manifestar de uma maneira mais silenciosa, de uma maneira mais light, quando, por exemplo, você começa a julgar outras pessoas. Tem uma passagem muito importante na Bíblia, quando Jesus diz que, olha só, você está aí falando do cisco no olho do seu irmão, mas tem uma viga no teu olho. O que Jesus está querendo dizer? Olha só, pare de julgar, a não ser que antes você olhe para si mesmo. E hoje, como dentro do mundo acadêmico nós somos expostos a diversas situações de julgamento, você entra numa aula, diversas aulas são puro julgamento, do início a fim, achismo, 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 achismo. Você entra em diversos contextos acadêmicos, em palestras, em eventos, ou até mesmo em contextos de uma banca, de seleções, você vê julgamento o tempo inteiro. Pessoas que estão com uma viga no olho querendo dizer sobre o cisco de outro. E o egocentrismo vai fazer isso, porque, de alguma maneira, o egocentrismo é uma autoafirmação da minha superioridade em relação a terceiros. Só que quem é superior não sou eu e não é você. É Deus. E hoje, muitos acadêmicos estão perdidos, estão imersos em morte, estão com o passaporte selado para o inferno, porque eles tropeçam em si mesmos, achando que suas glórias pertencem a eles mesmos. Então, o que eu te sugiro, muito humildemente, sabe? O que fazer? Ande com Cristo. Cristo próprio diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a única maneira de você se libertar, é a única maneira de você conseguir alcançar as bênçãos incríveis, é a única maneira de você acessar a eternidade. Ande com Cristo, experimente andar com Cristo. Alguns acadêmicos chegam e falam assim para mim, não, mas eu não sou contra, eu não gosto disso, não gosto daquilo. O que você tem a perder? Assim, hoje você está numa situação em que você não acredita em Cristo, em que você não anda com Cristo. O que você tem a perder se você começar a acreditar? Você não tem nada a perder, você só ganha. E aí, não tem como você andar com Cristo mantendo o egocentrismo, mantendo o julgamento, mantendo as práticas que hoje fazem com que o homem seja mais importante do que quem criou o homem. É Deus. Uma outra coisa que eu também te sugiro, passe a orar. Olha do seu jeito. Assim, eu quando comecei a minha vida de oração, eu orava de uma maneira meio que robótica, sabe? Eu falava assim de um jeito estranho. não era uma situação confortável, mas você começa a ganhar intimidade com Deus. E quando você ganha intimidade com Deus, quando você começa a falar com Jesus, quando você passa a ser completamente protegido pelo Espírito Santo, ele escuta. Aí não tem assédio que segure, não tem concurso público que não entra pra você, não tem nada que se for da vontade de Deus, você não vai acessar. Pelo contrário, você passa a acessar tudo que Deus preparou pra você. Só que é aquilo, você precisa conversar com Deus, você precisa ter momentos com Deus, diários. E a maneira de você acessar não é indo num clube, não é necessariamente assistindo uma aula, nem por esse vídeo. É você colocando o joelhinho no chão, mão assim, mão assim, e fechando o olho e falando com ele, com o Altíssimo. E você vai ver o milagre na tua vida, como aconteceu na minha. Se você curtiu essa palavra de hoje, se você curtiu esse vídeo, aproveita pra deixar seu comentário, é muito importante pra mim. Eu faço isso de uma maneira muito carinhosa pra que você possa também se desenvolver espiritualmente e possa acessar todas essas maravilhas que Deus tem preparado pra você. Tchau, tchau.